Boas pessoal, como é que é? Tudo correio? Então domingo de manhã, super equipado para ir dar uma volta e parece estar a desespero. E como é que é? Uma coisa é ir para o trabalho e uma só vai. Outra coisa é um gajo estar-se a preparar para ir dar uma volta e estar a desespero. E isso é lixado. Muito lixado. Não tem piada nenhuma. Além de colchão assim, não sei se está para ver, mas isto é um perigo. São 10 para as 8 da manhã. Dagarinho, dagarinho, dagarinho. Não passa nada. E está este tempo de carregada. Está a cair esta umidade. E isto não dá para nada. Nada mesmo. Pá, gostei disso. Acho que queria tanto ir dar uma volta. E acho que vou atestar na moto e volto para casa. Bem pessoal, este é o meu vídeo domingo. A se ver. É isto. Não há muito a dizer. Está este tempo de carregada, meu. Não sei se vá, se fico. O que é que faço? A próxima é para casa de cima e ir andar. Mas tipo, com este chão assim, isto é um perigo. Vamos ver. 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 Bem pessoal, o bicho está testado. Como estava a dizer. Está um tempo de treta para passear. para passear mesmo está um tempo de treta se quisermos transportar-nos de um lado para o outro dá para fazer ainda que este chão esteja residualmente perigoso acho que isto ainda é mais perigoso do que quando está a chover que está amulhado e uma pessoa sabe que está amulhado do que quando este está com esta goma por cima e isto parece manteiga ainda assim vou fazer aqui uma mini volta e eu quando digo mini é mesmo mini vou só pôr a fotografia para o instagram pessoal que ainda não segue o instagram muitas vezes eu vou colocando lá mais fotos do que informação eu coloco no youtube até porque é mais prático o youtube uma pessoa tem que por mínimo que seja a edição e o trabalho do vídeo temos que sempre ajeitar um bocadinho e mexer aqui e acolá e cortar as partes as partes extremamente em fadonhas porque eu normalmente até ponho muitas partes em fadonhas portanto sigam lá no instagram que vão sempre aparecendo umas fotos engraçadas e é sempre diferente e basicamente é isso que eu vou fazer vou só agora dar uma voltinha ir até um spot qualquer aí para tirar uma foto mais engraçada e dar meia volta bem pessoal para isto parece manteiga Jesus eu ia caindo vamos lá à fotografia e aí Música Bem pessoal, fica aqui o vídeo e para vos dar um cumprimento, uma tentativa falhada de passeio de domingo. É falhada porque não é que não desce para ir, mas eu não quero ir a andar e 50 ou 60 horas em curvas porque está perigoso. Portanto não dá para aproveitar um bocadinho e mais vale ficar por casa e não arriscar a moto. Nem o meu corpo. Bem pessoal, um abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.